Olá, meus caros seguidores do canal Aduaneiro, eu sou o professor Carlos Moura e tenho um convite especial para você. Na próxima quarta-feira, dia 24 de junho, às 16 horas, eu vou dar uma aula sobre negociação internacional, aqui mesmo no canal Aduaneiro, que é uma das principais escolas de comércio exterior do Brasil. E você está convidado para essa aula gratuita que precede o lançamento do nosso curso de técnicas de negociação internacional. Não perca essa oportunidade. Você quer saber como chegar ao sim nas negociações internacionais? Esse é o conteúdo que nós vamos passar para você e eu conto com você. Um abraço, espero você lá! Tchau!